Música A urina é formada por três processos renais básicos. São eles a filtração glomerular, a reabsorção tubular e a secreção tubular. Vamos ver esses fenômenos aqui e as implicações deles. Para a gente entender esses fenômenos renais básicos, vamos primeiramente nos familiarizar com esse modelo simplificado de néfron. Temos, então, o glomérulo envolto pela cápsula de Bohmann, a arteríola aferente que leva o sangue para o glomérulo e a arteríola eferente que drena o sangue do glomérulo. Em seguida, em seguida a arteríola eferente, temos os capilares que envolvem o túbulo do néfro. Entre o túbulo e os capilares, nós temos os espaços intersticiais, ou simplesmente interstício. O caminho do sangue é este sinalizado pelas setas amarelas, enquanto que o caminho do ultrafiltrado, até ser transformado em urina, é este sinalizado por essas setas verdes. Muito bem. O primeiro processo renal básico é a filtração glomerular. Temos que entender como filtração glomerular o processo pelo qual água e solutos deixam o espaço vascular do glomérulo através da barreira de filtração, aquela história da peneira que eu falei no vídeo anterior, e entram no espaço urinário. O líquido resultante deste processo é o ultrafiltrado. O ultrafiltrado é similar ao plasma, exceto por possuir baixa concentração de proteínas plasmáticas, como, por exemplo, a albumina. Tem baixa concentração de albumina no ultrafiltrado. E por não possuírem células sanguíneas, e por não possuírem virtualmente células sanguíneas. Então, essa é a diferença do ultrafiltrado para o plasma. O resto é bem similar. Ou seja, o ultrafiltrado é formado principalmente por águas solutos que são livremente filtrados. Ou seja, imaginando que a barreira de filtração glomerular funciona como uma espécie de peneira, as substâncias livremente filtradas são aquelas que não sofrem nenhuma seleção imposta pela barreira de filtração, pela peneira. No caso humano, produzimos cerca de 125 ml de ultrafiltrado por minuto, o que totaliza 180 litros por dia. Após a formação do ultrafiltrado no corpúsculo renal, este líquido adentra o túbulo renal. E, ao longo do trajeto do túbulo, o ultrafiltrado é modificado. Um dos processos que modificam o ultrafiltrado é justamente a reabsorção tubular. A reabsorção é o processo de movimento de água e solutos do lúmen do néfron, que é o espaço oco do túbulo, onde está o ultrafiltrado, para o interstício. E, na maioria dos casos, deste local, ou seja, do interstício, para o interior dos vasos circundantes, para o interior dos capilares peritubulares ou para a vasa recta. Ou seja, a reabsorção retira moléculas do filtrado e devolve para o corpo. Veja, nós produzimos, por dia, 180 litros de ultrafiltrado, certo? Mas, obviamente, ninguém faz 80 litros de urina por dia, na verdade. Pois é, apenas cerca de 1%, mais ou menos, é excretado. Portanto, produzimos aproximadamente uns 2 litros de urina por dia em um contexto de ingestão típica de água. Então, graças à reabsorção, a gente recupera a maior parte do material que foi filtrado. Agora, o processo contrário à reabsorção também acontece ao longo do túbulo, com uma série de moléculas. Este processo é a secreção tubular e consiste no transporte de substâncias em geral oriunda dos capilares peritubulares que passam para o lúmen tubular. Então, graças à secreção, a gente pega moléculas que estão ali na vasculatura circundante do túbulo e transfere para dentro do túbulo, acrescenta essas substâncias no ultrafiltrado. Bom, levando em conta esses processos renais básicos, e analisando a relação que podemos chegar quando os consideramos em conjunto, concluímos que a urina nada mais é do que o material que foi filtrado, menos o que o túbulo reabsorveu, portanto, retirou do filtrado, mais o que o túbulo acrescentou no ultrafiltrado pela secreção tubular. Música 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 Música